Olá pessoas lindas, bem vindas a mais um vídeo aqui do canal e hoje o nosso vídeo é de comprinhas, vou compartilhar aqui com vocês minhas comprinhas, a primeira comprinha minha na Shein, os pacotes já chegaram aqui, então vamos lá, sem enrolação para o vídeo. Na Shein eu comprei seis blusos e eu vou mostrar aqui para vocês, vamos começar pelas blusas, depois eu mostro o acessório, na verdade foram só duas blusas, olha aqui a primeira blusinha que eu comprei lá, olha como ela é bonita, só que ela não estica, olha aqui eu peguei o tamanho XL, que seria o GG aqui do Brasil, e olha como ela é o modelinho dela, vocês vão ver aqui que eu experimentei ela, eu só não gostei muito da manga dela, que a manga é bem justa, então ficou um pouco apertada no meu braço, mas quando eu emagrecer, que eu estou aí na luta, ela vai ficar boa, minha irmã também experimentou, eu vou mostrar aqui para vocês como ela vai ficar no corpo, mas olha aqui, eu gostei muito do modelinho dela, o material dela é 100% poliéster, aqui a composição dela é 100% poliéster, mas ela é bem bonitinha, vocês estão vendo aí como é que ela fica no corpo, vamos ver essa aqui, olha essa aqui, olha essa aqui que bonita, essa aqui eu peguei o mesmo tamanho, XL, olha ela tem tudo com uma renda aqui, olha que bonito o detalhe dela aqui na manga, não sei se vocês estão vendo, mas ela é bem bonita também, essa aqui eu peguei o mesmo tamanho, XL, que seria o GG aqui do Brasil, só que ela vem no formato menor, né, então a gente pega assim pelo tamanho, tem umas fica grandes, outras ficam pequenas, mas essa aqui daqui uns dias vai me servir, por enquanto ela não está me servindo ainda, mas olha aqui, a minha irmã experimentou ela para vocês verem como ela fica no corpo, eu achei bem bonita ela, e tem de várias cores também, ó, eu vou estar deixando o preço aqui do ladinho, para mim não passar o preço errado, mas elas foram bem baratinhas, que eu peguei essas peças assim do dia a dia mesmo, para usar para trabalhar, bem do dia a dia mesmo, para ver como é que eram os tecidos, o material das blusinhas, essa aqui também a composição dela é 100% poliéster, ó, ela é meio transparente, assim, você olhando assim, mas no corpo ela não fica transparente, né, vocês estão vendo aí, olha ela aqui, é bem bonita também, ó, ela tem o botãozinho aqui atrás, e ela é assim, gostei dessa manguinha dela, bem bonitinha, dá um charme nela, ótimas blusinhas para estar trabalhando aí no dia a dia, comprei essa aqui também, ó, estou apaixonada nela, o modelinho dela é bem bonito, e ela fica bonita no corpo, a composição dela também é 97% poliéster e 3% de spandex, né, não sei que tecido é esse, mas é um tecido bem gostosinho, ela não é transparente, igual aquelas outras lá, e ela fica bem bonita no corpo, essa aqui já me serviu certinho, e é o mesmo tamanho, o XL, que é o GG aqui do Brasil, olha aí, eu experimentei ela, vocês estão vendo aí, aqui, a minha irmã também experimentou, para vocês verem a diferença de como que ela fica no corpo. Olha essa outra aqui também, Bem bonitinha também, ó, tem essa manguinha aqui, ó, e essa aqui a manga não é apertada, igual aquela primeira que eu mostrei, ela ficou ótima na manga, em compensação aqui no corpo dela, que principalmente aqui no busto, ela fica um pouco apertada ainda, ó, mas a minha irmã também experimentou ela, vocês estão vendo aí, eu experimentei ela com um pouco apertada ainda, mas daqui a uns dias ela vai ficar boa, bem bonitinha também, ela também é transparente, é 100% poliéster, olha aí que bonitinha, olha essa outra também, o modelinho dela, bem bonitinha também, é o mesmo tamanho das outras, essa aqui também ficou boa, a parte do corpo aqui, é o XL, só a manga dela que eu achei meio injusta, essas que fica boa no corpo, a manga é um pouco estreita, que é meio injusta, mas daqui uns dias ela vai ficar boa também, eu experimentei ela, vocês estão vendo aí, vou deixar aqui o preço aqui, na descrição do vídeo, mas foram todas baratinhas, foram mais para testar mesmo, se realmente vinha, como que era o material, essa também é meio transparente, a composição dela também é 100% poliéster, mas eu gostei das blusinhas do material dela, são bem bonitinhas, e pelo valor vale a pena comprar, e para não ser taxada, eu não comprei tudo de uma vez, eu fui pegando de duas em duas, duas peças por vez, e até que não demorou a entrega, foram 25 dias, foi até rápido, não fomos taxados, nós comprou de duas em duas, olha essa outra aqui também, essa aqui também já ficou ótima, é o mesmo tamanho das outras, o XL, essa aqui a composição dela também é 100% poliéster, eu nem sabia que tinha dois tipos de poliéster, para mim que só tinha esse tipo aqui, de poliéster, que é esse tecido mais fininho, meio transparente, mas esse aqui é mais grosso, ele não é transparente, é um tecido bem gostoso, bem macio, eu gostei dele, pena que a gente não dá de saber, na hora de comprar, qual poliéster que é, se é esse, se é esse outro poliéster, mas vale a pena, mesmo sendo esse aqui, você vê que no corpo, ele não fica transparente, e olha que bonita ela, bem simples, é para trabalhar mesmo, no dia a dia, minha irmã também experimentou ela, vocês vão ver aí, e eu também experimentei ela, que ela já ficou boa no meu corpo, eu achei ela bem bonita, então dessas blusas aqui, que eu comprei, as que eu mais gostei, foram essas aqui, gostei dessa aqui também, é mais bonitinha ela, mas ela ainda está me apertando, um pouquinho, mas essas blusas aqui, o material dela também, é muito bom, gostei do material dela, espero da próxima vez, dar um jeito lá, de descobrir qual é esse material, que eu gostei mais dele, do que desse outro poliéster, lá também essa vez, eu comprei de acessório, essa bolsinha aqui, olha que bonita, bem bonitinha, olha os detalhes dela, ela é meio brilhosinha aqui, olha o detalhe, toda trabalhada, e ela vem com esse laço aqui, que eu já deixei amarradinho aqui, olha o feixe dela, como que é ela, ela é pequenininha, ela é para você levar, como você vai sair, o cartão, o celular, mas é bem bonitinha, bem com a corrente dourada, dá de você usar ela assim, no ombro, e dá de você usar ela também assim, que ela fica um pouco mais comprida, mas olha que bonitinha, a corrente dela, dá de você usar ela assim, ou do lado, você vai ficar a corrente para trás, eu achei bem bonita ela, você sai também, bem pequena, achei um tamanho bom, porque cabe o celular, o dinheiro, você vai levar o dinheiro, o cartão, e dá de você usar de duas formas, e tem várias cores lá também, vou deixar aqui o print de quanto foi, olha que bonita ela é, eu gostei dela, material muito bom também, vou comprar também essa outra aqui, que é bem simplesinha, mas bem bonitinha também, bem calcinha assim também, vou colocar no ombro, mas essa outra aqui é mais bonitinha, mais cheia de detalhes, essa aqui é bem simplesinha, mas um tamanho bom também, para estar levando o celular, cartão, olha que bonitinha, vocês estão vendo aí também no vídeo, como que ela fica, e eu comprei lá também, comprei lá também um brinco, esse brinco aqui é só um lado, ele é só de um lado, olha que bonitinho que ele é, ele fica bem bonitinho na orelha, e você pode usar tanto no furo de baixo, se você tiver dois furos, está mostrando aí a foto, que eu só tenho um furo, olha aí como é que ele ficou na orelha, mas a minha irmã também experimentou ele, que tem mais de um furo, e ele fica muito bonito na orelha, uma cobrinha, o material dele é meio bom também, vamos ver se ele vai aguentar, ou se ele vai descorar rápido, eu recomendei também lá um tênis, e mais alguns acessórios, para decoração, para casa, só que não chegou ainda, então assim que chegar, provavelmente eu vou fazer a parte 2, eu estou apaixonada, com a qualidade dos produtos, gostei muito, com certeza eu vou comprar novamente, espero que vocês tenham gostado, comenta aqui nos comentários, se vocês já compraram, o que vocês acharam dos materiais, o que vocês compraram lá, que vocês mais gostaram, então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, de comprinha na Shein, é a primeira vez que eu compro na Shein, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, comentário, compartilhar, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, um beijão e tchau!